De Bona Materiais de Construção e Engenharia tem que massa com o cimento impermeabilizante. Mas também destaca o que, Denilson? Balcões para banheiro, né, Marcio? Agora tá chegando a temporada, o pessoal precisa tá fazendo uma reforminha aí. Temos balcões de R$ 300,00 por R$ 259,00 de várias cores. Temos balcões um pouquinho mais sofisticado, que vai partir aí de R$ 600,00, R$ 700,00 aí. São diversos modelos, né? E ele é em MD? MDF. E esses valores aí ainda a gente consegue dar uma negociada com o pessoal aí pra dar uma ajuda. Tá esperando o quê? 904-1115 o número e o telefone 3363-1969.